Boa tarde a todos. Eu sou a professora Margarida. Hoje estamos aqui no 13º Seminário Internacional da Fraconfonia, 13º Seminário Brasil-Canadá de Estudos Comparados, 6º Colóquio Internacional de Estudos Comparados, na mesa redonda, Literatura Comparada na América Latina, Expressões Literárias, Memória, Oralidade e Tradução. Vamos ter hoje fala de cinco professores. Professor Dr. César Alessandro Sagrillo Figueiredo, da Universidade Federal de Tocantins, vai falar sobre diálogos entre a literatura e o cinema brasileiro, marcas da literatura, do testemunho. Professora Mestra Leila Xaí de Opozo González, da União Oeste, a importância de traduzir a primeira novela latino-americana, El Periquillo Sarniento, de Fernandes de Lizarde, para o público brasileiro de hoje. Professor Mestre Lucas Sidney Carniel, da Unipar, A Cidade, O Fogo e as Cinzas, Constituição da URB, em La Casa de la Arena, e Dejemos Hablar Al Viento, de Juan Carlos Onete. Professora Doutora Luciene Souza Santos, da UFES, Cacimba de Histórias, Vidas e Saberes dos Contadores de Histórias Tradicionais de Cidades do Interior da Bahia, e Margarida da Silveira Corsi, da Universidade Estadual de Maringá, Madame Bovary em Cordel, Bola de Sebo em Cordel e a Dama das Camélias em Cordel, Transposições e Perfis Femininos em Cordel. Bom, chamamos as boas-vindas a todos os meus colegas que estão aqui comigo e a todos vocês que estão com a gente, né? Lembro a todos de assinarem a lista de presença no canal, tá? No link do canal, e chamo para falar com a gente agora o professor doutor César Alessandro Sagrilo Figueiredo, da Universidade Federal do Tocantins, que vai falar sobre o seu trabalho intitulado Diálogos entre a Literatura e o Cinema Brasileiro, Marcas da Literatura e Tercemento. Boa tarde a todos que estão assistindo, né? Um prazer estar aqui no evento com vocês, representando o GESTO, grupo de estudo de sentido da Universidade Federal do Tocantins. Nós estamos com trabalho já há um bom tempo aqui no GESTO, trabalhando a respeito da literatura do testemunho, de perspectiva comparada, né? Com essa literatura nos países, tá? Principalmente do que trabalham com testemunho, né? No latino-americano. O que que seria essa literatura do testemunho? Seria uma literatura a partir de relato, né? A partir dos dramas vividos pelos personagens nos vários eventos, dramas ocorridos na América Latina. Isso é uma literatura que já é bem forte e bem marcada a partir do Shoah, tá? Que seria um gênero construído a partir dos relatos dos judeus do campo de concentração, né? Muito forte, presente na literatura judaica, né? Chamada de literatura do testemunho. E originou esse conceito de literatura do testemunho. Aqui na América Latina, foi cunhado a expressão testemunho, tá? Que vai ao encontro desse gênero. Mas com um viés muito mais político, muito mais pensado na questão política do gênero, né? E como a partir das biografias, de histórias de vida, pode ser mobilizado o testemunho para dar exemplo nas lutas, né? No processo na América Latina. Então, um dos instrumentos que muito propagou e que divulgou esse gênero do testemunho na América Latina foi o prêmio em júri Casa delas Américas, né? De Cuba, né? Principalmente para os anos 60. Formatando, delimitando e modelando como é que seria o perfil dos escritores que trabalhariam com o testemunho latino-americano, né? Então, basicamente, eles trabalham com testemunho de dramas e vidas, de pessoas que passaram por situações graves, por situações de opressão, por questão de oprimidos, né? Pode ser pensado nas várias ditaduras latino-americanas que nós tivemos na América a partir dos anos 60, como a ditadura brasileira, como nos anos 70, a ditadura uruguaia, a ditadura chilena, a ditadura argentina, né? E bem como exemplo de luta nos países que tiveram sucesso com as guerrilhas nicaragüenses, as guerrilhas cubanas. Então, o testemunho, o testemunho da América Latina tem esse veículo, tá? De denúncia, tá? E também de exemplo de vida, de exposição de biografias de vida, de pessoas que realmente lutaram para esse processo. Então, pegando comparativamente a América Latina nesse processo, que existe um fio com o lutor do mesmo perfil, tá? De registro de testemunho latino-americano. Diferente do testemunho judaico, que seria o Shoah, que seria as agruras dos que os judeus passaram nos campos de concentração, processos de resistência, né? Muito mais psicologizante. O testemunho latino-americano tem um viés muito mais politizado, como se fosse realmente, tá? Um viés político, tá? Desse relato, desse gênero, da literatura. Então, o testemunho, ele é político, histórico, tá? E tem um viés programático, de acordo com os fluxos, tá? Dos próprios processos de luta da América Latina. Pensando, então, nesse recorte total, a partir dos anos 60, 70, né? Foi se modelando e se formatando muito forte o gênero. E chegando no Brasil também nesse gênero do testemunho. Então, o que eu estou trabalhando nesse sentido? Comparativamente, na América Latina, como é que o testemunho chegou e aportou na América Latina e como ele chegou no Brasil. Como que modelo o testemunho chegou no Brasil? O testemunho chega no Brasil a partir dos relatos de experiências vividas, tá? De ex-presos políticos que saíram da cadeia e, principalmente, tá? De ex-presos políticos que foram para o exílio e voltaram para o Brasil a partir do final dos anos 70. Mostrando seus relatos, tá? Suas lutas e transformando num caso, num case, num caso exemplar de modelo de literatura do testemunho a partir do final dos anos 70. A partir dos anos 70, então, tem uma literatura farta a respeito do testemunho latino-brasileiro. Eu registro bem fortemente essa conexão latino-americana, porque nos anos 70 houve, digamos assim, uma multiposicionalidade militante, onde os militantes da esquerda, em virtude dos exílios forçados, foram para vários países, absorvendo a cultura, absorvendo a cultura de outros países. Por exemplo, exilar os brasileiros que foram daqui para o Uruguai, para a Argentina, para o Chile, posteriormente para a Europa, absorvendo toda essa forma de literatura, dialogando com o testemunho latino-americano. O que isso fomentou? O que isso gerou? Uma transposição, depois, dessa circularidade militante, desse mesmo modelo de literatura, nos outros países da América Latina. assim como nós tínhamos aqui no Brasil... Assim como nós tínhamos no Brasil... Só porque está dando reflexo aqui. Então, gente, assim como nós tínhamos aqui na América Latina essa circularidade militante, este mesmo modelo de literatura, no Brasil foi aportado igualmente este modelo de literatura, que chegou através dos exilados políticos a que chegaram. Temos os livros muito claros desse período aqui como exemplo do livro O Que É Isso, Companheiro, de Fernando Gabeira, que escreve o livro ainda no exílio, na Suécia, e traz para o Brasil em 79. Ou seja, é o primeiro livro lançado a partir de Fernando Gabeira, esse livro. E esse livro foi campeão de venda, foi best-seller no período, servindo de modelo para os outros livros. Eu registro que esse livro foi escrito e foi editado com fomento da editora do Pasquim, a Codecrie. Então, ele tinha uma linguagem um pouco mais coloquial para trabalhar a respeito da questão do exílio nessa literatura. Distinguindo, então, um pouco dos seus congêneros latino-americanos do testemunho, essa literatura tinha um verso mais coloquial, com uma linguagem muito daquela época, com muita gíria, um carioquês muito grande, uma linguagem um pouco praiana, digamos assim, de zona sul carioca. E servindo como exemplo para os outros livros que também foram sendo editados a partir do mesmo modelo. Por exemplo, Os Carbonários, D'Alfredo Circus e outra literatura. Então, a partir da esteira do Fernando Gabeira, outros livros do mesmo gênero foram sendo escritos no mesmo roteiro, com o mesmo modelo, com uma linguagem mais coloquial. Registro que o Fernando Gabeira, além de campeão de Vendagem, ele foi prêmio Jabutinho 80 com este livro, assim como, posteriormente, o Alfredo Circus também foi campeão de Vendagem e prêmio Jabutinho 81 com Os Carbonários. Então, este modelo moldou a forma da literatura do testemunho brasileiro, a literatura do testemunho brasileiro, do gênero, do segmento testemunho brasileiro. Foi moldado a partir desse viés mais coloquial, mais zona sul carioca, digamos assim. Ou seja, e se espalhou para todo o Brasil este modelo. A partir dos anos 80, outros escritores também começaram a escrever essa literatura de testemunho mais engajada, como destacamos também o Frei Betto, com o Batismo de Sangue. Então, eu pego bem delimitado esses dois livros. Por um lado, o livro que é ex-companheiro, do Fernando Gabeira, e outro livro, o do Frei Betto, o Batismo de Sangue. São dois livros que pressupunem, que tinham como objetivo, além de demonstrar o testemunho das agruras vividas, tanto do cárcere, quanto da ditadura, quanto dos exílios, bem como os dramas pessoais e biografias de vida de casos exemplares. Bem dentro do roteiro do testemunho latino-americano. No livro do Frei Betto, ele pega a figura do Carlos Marighella, demonstrando como é que Carlos Marighella foi assassinado, tentando projetar que Carlos Marighella seria o grande herói desse livro, ou seja, o grande herói brasileiro na luta contra a ditadura militar. Então, são dois perfis de livros, dentro do mesmo roteiro, comparativamente, dentro do testemunho latino-americano, respondendo aos processos, aos percursos do testemunho. O que difere um pouco do livro do Frei Betto, o Frei Betto tinha uma visão um pouco mais, digamos assim, vinculada à questão político-partidária, vinculada à questão da teologia da libertação, à questão da igreja, já que ele era um Frei, né? Então, pegando ainda bem a questão do prêmio Júri Casa de Las Américas, mais Ibs Litteres, de acordo com o prêmio Júri Casa de Las Américas. O que aconteceu nos anos 80? Teve uma grande divulgação desse tipo de literatura, mas que foi se esvanecendo no final da década. Digamos assim, o livro foi perdendo em vendagem, perdendo em popularidade, até mesmo porque, digamos assim, o exílio, a luta armada, foi se desfocando do cenário brasileiro. Outras agendas foram sendo gestadas. Inclusive, a própria questão da transição para a democracia no Brasil não pressupôs, não objetivou, digamos, uma justiça de transição efetiva, ou seja, uma responsabilização do Estado para os crimes contra a excedência militar. Diferentemente, nossos congêneros latino-americanos, como a Argentina e como o Chile, que julgaram, prenderam os torturadores, prenderam, inclusive, os ditadores que se apossaram do cargo com o presidente, no Brasil não houve este cenário, fazendo com que a literatura do testemunho fosse ficando defasada, digamos assim, desbotada e ficando um gênero datado. Ou seja, não fosse um gênero discutido na sociedade brasileira realmente como um gênero importante numa literatura que se discutia a transição do regime, que se discutia a questão da transição do regime, a questão da justiça, a questão da responsabilização do Estado. Ele foi, digamos assim, se desbotando e se esvanecendo com o tempo. Nos anos 90, essa literatura, ela é reativada. Torna importante uma coisa que eu acho que se torna de fundamental importância de dizer, que essa literatura, ela responde um período bem específico aonde esse gênero, ele faz toda uma mídia e responde toda uma linguagem, digamos assim, junto com todos os veículos que faziam um processo de distensão do regime. Isso poderia ser os jornais também, além dos livros, além da mídia escrita, além da questão do cinema, e além da questão também da música, que tinha todo um projeto de vocalização e para distender o regime militar de acordo com as brechas possíveis. Mas, no processo de distensão do regime, eles foram se desbotando com o tempo, sendo reativada novamente essa linguagem no processo da transposição fílmica desses livros. Então, nós tivemos um primeiro momento desses livros muito fortemente sendo discutidos na mídia, depois o processo de desbotamento, e o desvanecimento da própria linguagem desses livros. E na década de 90, houve um processo de transcrição, de transmutação, de transposição fílmica desses livros para o cinema. Mas, como é que esses filmes foram transpostos para o cinema? Eu trabalho muito com a questão da memória, como se fosse uma memória para armar. Ou seja, a memória é um processo que se arma através de vários encaixes e desencaixes, através de personagens que vão construindo a memória de acordo com o tempo presente, a partir do olhar do passado, respeitando os personagens, respeitando a biografia. Ou seja, aquela questão de memória coletiva, de acordo com o que diz Rausbach, é necessário da memória do outro para reforçar a memória individual e nós formar, assim, uma memória coletiva. E como é que se forma essa memória coletiva como se fosse uma memória de armário? Como se fosse realmente um quebra-cabeça, onde cada peça vai se encaixando com a outra, sendo formatado com um quebra-cabeça e um grande mosaico final. À medida que uma peça é rejeitada, à medida que uma peça é confrontada, essa memória para armar não se configura, essa memória para armar não se consolida. Então, nesse processo, tinha toda uma memória armada da luta armada do exílio, do testemunho, de quem viveu essa experiência das agrônias da atitude militar, de acordo com o testemunho latino-americano, no perfil do testemunho brasileiro. Mesmo sendo escrito de uma maneira mais coloquial, na sul carioca, de acordo com como foi escrito por Gabeira e por seus congênitos, ainda era uma memória para armar respeitada, porque ela não vilipendiava a memória dos sobreviventes da atitude militar, ou de mesmo quem tombou em armas. O que ocorre na transposição fílmica? Duas questões. Eu trabalho com dois filmes específicos que trabalharam com essa transposição fílmica. Dois livros que foram transpostos. Um é o Livro Mônimo, que seria o Que é Escompanheiro, que foi transposto pela família Barreto no década de 90. E, no década de 2000, o filme do Batismo de Sangue, que foi transposto também para as telas. Esses dois filmes, de certa maneira, ele demonstra bem forte esse negócio da memória coletiva ainda ativada, da memória coletiva ainda acionada. Por exemplo, no filme O Que é Escompanheiro, houve, na sua exibição, em 1997, um grande conflito, porque os personagens ainda estavam vivos, politicamente atuantes, e não se viram retratados nas telas de cinema. O que quer dizer? O diretor reconstruiu um filme, digamos assim, para inglês ver, ou melhor, para americano ver, e concorrer ao Oscar. O que ocorreu neste filme? Alguns personagens foram não bem retratados, como estavam expostos na literatura do testemunho, nos livros. Assim como os personagens ainda estavam vivos, e puderam fazer, puderam reivindicar, a sua verdadeira persona, na mídia corporativa, que deu veículo e divulgação para a resposta dele. Nesse filme, por exemplo, a gente pode pautar bem especificamente o Gabeira, que se torna o grande protagonista do filme, do que é escompanheiro, sendo que ele não era o grande protagonista, sendo que ele não era o grande protagonista no livro, ele mesmo delimitava isso, que tinha tudo no grupo, ele é mais um personagem coadjuvante, ele estava ali como jornalista, mas no filme ele se torna o grande protagonista, e na tela o torturador tem crise de consciência, então totalmente execrável pela esquerda do filme, também com o torturador, que é uma pessoa que trabalha no serviço do Estado para matar as pessoas, por ter crise de consciência. E, posteriormente, naquele outro filme, Batismo de Sangue, foi bem visto e bem aceitado, tanto pela literatura do testemunho, pela transposição fílmica, como pela mídia, porque ele não afrontou a biografia dos personagens, principalmente não afrontou a biografia dos personagens mais importantes da esquerda, que seria o Carlos Marighella. Então, foi um filme muito bem aceito, tanto pela mídia, quanto pelos personagens. O que eu quero falar, o que, a finalizar? A literatura do testemunho, ele tem, por pressupostos, a verdade, e sendo a verdade, portanto, o elemento principal da literatura do testemunho, não podendo vilipendiar a memória dos sobreviventes, a memória de quem lutou. Isso seria bem fio norteador, tanto do testemunho, tanto do Shoah judaico, como do testemunho latino-americano, devendo ser um processo com um fio convolutor para o testemunho brasileiro, comparativamente. Sendo que, quando há uma transposição fílmica, mesmo com a leitura poética do diretor, qualquer ranhura que haja, ele é denunciado por má usura da própria literatura. O meu tempo está se esgotando, seria isso, agradeço muito a participação, muito obrigado a todos. Tinha cinco minutos. Obrigada, César Figueiredo, pela velha que me fala, acerca, né, dessa literatura de denúncia, né, com viés político, que fala de duas obras tão importantes da nossa literatura contemporânea. Eu passo agora para a próxima palestrante, que é a professora, mestre, Leila Chair del Foso González, da União Oeste. Vai falar sobre o tema, a importância de traduzir a primeira novela latino-americana em Periquillo Sarnento, 1816, de Fernandes de Elizalde para o público brasileiro de hoje. Com a palavra, professora Leila, seja bem-vinda. Leila Chair del Foso González, sou peruana, fiz meus estudios de graduação em letras portuguesa, espanhol e inglês, e a maestria em letras, na Universidade Estadual, do Oeste do Paraná, União Oeste, com o tema, as imagens de Malinche em o espejo das traduzções de Xico Tencat, 1826, 1999, e 2013, bajo a orientação do professor Guilmai Francisco Fleck. Actualmente, estou fazendo o doctorado na mesma casa de estudios, e o tema de minha tese é a traduzção ao português da primeira novela latino-americana e mexicana, O periquillo Sarnento, 1816. Então, participo também do projeto de investigação das significas do passado em América, leitura, escritura e traduzção de gêneros híbridos de história e ficção, várias vías para a descolonização. Então, como a professora nos disse, já, hoje presento um recorde de minha tese, que ainda se encontra em progresso, e se chama A importância de traduzir a primeira novela latino-americana do periquillo Sarnento, 1816, de José Joaquim Fernandes de Lizardi para o público brasileiro de hoje. Quando estudiamos a literatura latino-americana no contexto de Brasil, percebimos que o público general do nosso país não conhece a primeira novela latino-americana e mexicana, O periquillo Sarnento, publicada em 1816. Um livro escrito no contexto das guerras por a independência dos territórios que hoje se chama México. obra que José Joaquim Fernandes de Lizardi escreve e publica em seu periódico. Um representante da inteligência americana, um periodista, um independentista de ideias iluministas que aprovecha que as cortes de Cádiz de la Espanha invadida por Napoleão se apresuran a aprobar o decreto 9 de 1810 que eximía as colonias da América Espanhola de a prohibição de publicar livros. Para quem não conhece esta obra, passo a fazer um breve resumo e o narrador é nesta novela Pedro Sarmiento, alias o periquillo Sarniento, Sarniento de Sarna, conta a seus filhos sobre a sua vida e o conta todo, suas travesuras, suas aventuras, seus pecados, seus malos pasos. A intenção de relatarlo todo segundo afirma o narrador na introdução é para que seus filhos não se equivoquem na vida. E com esta prerrogativa, o autor da obra sobreescreve o que muitos chamam um livro de moral e boas costumbres, mas isso não é tudo o que se pode dizer do periquillo Sarniento. Em este, seu primeiro livro, Fernandes de Lizardi criou um texto dirigido ao povo. Em essa época, como afirma Palazón Mayoral, em 2016, cito, abro comillas, era uma população analfabeta e, sem embargo, culta, muito mais culta que hoje. Certo comillas. Então, existia um público consumidor de leituras e estava formado muito entretenido, cheio de eventos cómicos para poder atraer a seu público, é a dizer, contiene todos os artilugios para manter cautivado o leitor. Usando os termos de Lajolo e Silberman, 1996, sobre como se configurava o narrador nas produções literárias do século XIX, se observa nesses narradores procedimentos de seducção para poder vender e, portanto, o discurso usado por o narrador deveria mostrarse permissivo e tolerante para agradar e convencer aos leitores principiantes. E é isso observado no Periquillo Sarniento, o uso do linguagem simples, coloquial, oral e a inclusão proposital da variação linguística mexicana em sua narrativa, como os señala Parazón Mayoral. E, de este modo, Fernández de Lizardi explota todos esses recursos para apresentar críticas a la sociedade colonial de la Nueva España. Todos esses factores fazem que a primeira novela escrita en Latinoamérica seja considerada como altamente analítica e crítica do status quo da colônia. Slide 2, por favor. E aqui cito mi traducção do texto em português. Couchinho 2003, pg. 45, afirma que, abro comillas, até a primeira mitad do século XIX, o imaginário cultural se construiu em contrapunto. Por um lado, existe uma consciência crescente sobre a necessidade de desenvolver um discurso próprio que resolva os problemas específicos do continente. E, por outro, a dificuldade de se alejar dos modelos europeus presentes em todas as instâncias da vida social, econômica e cultural. Cierro comillas. Como relatam Belay 2000 e Fleck 2009, em confluência com a situação que ouvimos de Couchinho 2003, nossos escritores passam desde o início da formação da consciência latinoamericana por um processo de angústia do autor. Esta angústia, esta preocupação, já se inicia com o romanticismo. A partir do século XIX, assim como na política e na economia, a produção literária na América desea sair do vínculo da literatura peninsular e dirige suas atenções a absorber os modelos franceses. De esse modo, novamente, as produções se remitem a imitar um centro. Slide 3, por favor. E na narrativa do periquillo Sarniento, não se observa a negação da influência, mas sim está muito presente, e cito a tradução oficial do texto em português de Santiago, 2012, p. 22, abro comillas, o deslocamento da atenção desde a aparente passividade do margem para o trabalho que activa e destructivamente desvía a norma, um movimento que resignifica os elementos preestabelecidos e imutáveis que os europeus exportavam ao mundo. Cierro comillas. É a dizer, que na narrativa de José Joaquim Fernández de Lizardi existe o que Santiago chama de maior contribuição da América Latina para a destruição sistemática dos conceitos de unidade e pureza. É a dizer, se queremos buscar um exemplo da produção novelística do século XIX representativa desse desvio da norma, precisamos dirigir nossas miradas para a primeira novela latinoamericana, O periquillo Sarniento 1816. Como se pode constatar, pois, se trata de um livro interessante porque ajuda a ilustrar a questão da angustia da influência do autor latinoamericano, já que na narrativa do periquillo, o narrador já estava producendo uma resposta a essa angustia. Podemos observar que José Joaquim Fernández de Lizardi não escreve qualquer livro por o só hecho de produzir a primeira novela, ou que contenga todos os passos que imitem a literatura da grande metrópole. Verificamos, então, que o que existe dentro da narrativa do periquillo é uma intenção de risa, de sátira, como meio para chegar e apresentar as fallas da idiosincrasia da nova España com críticas directas bajo a maneira de relatos exagerados, hiperbólicos da corrupção da sociedade colonial, como menciona Palazón Mayoral em 2016, consiguendo mostrar as contradicções do sistema. É uma pena que até o momento não tínhamos uma tradução conhecida em português do periquillo Sarmiento. Até o ano passado não tínhamos a tradução de outro livro importante, Chico Tenkat, 1826, que só este ano de 2020 obtuvo a publicação de sua tradução inédita por Gilmei Francisco Fleck. O livro Chico Tenkat, 1826, é nada mais e nada menos que a primeira novela histórica de Latinoamérica e, lamentablemente, não posso me para explicar a importância deste livro, mas posso dizer que é um texto que já desde o título é desafiador porque coloca na posição de héroe a um guerrero indígena e não ao héroe tradicional da contrarreforma, Hernán Cortes, que esta vez é mostrado como o antihéroe. É um livro ultra crítico, também incluído no contexto de luchas por a independência de México. Les recomendo sua leitura. Então, volvendo a questão da ponência, se observa que não existe aqui, em Brasil, a costumbre de traduzir as obras inaugurais latinoamericanas como o Perquillo Sarniento, para que sean conhecidas por o público general. Em Brasil, a tendência foi traduzir o modelo francês durante essa etapa do siglo XIX quando se desea producir uma literatura nacional em nosso continente. A primeira novela a ser traduzida no país, Brasil, de acordo com Becerra e Jiménez, 2019, é, e aqui me pode ajudar a profe Margarida, O Capitão Paulo de Alejandro Dumas em 1838, o Capitão Paulo, publicado no periódico Jornal do Comercio na cidade de Rio de Janeiro. Slide 4, por favor. E aqui cito traduzindo do texto em português a Becerra e a Jiménez, 2019, página 236, que afirman que a traduzção desta novela abro comillas, instalou o gênero no periódico brasileiro e chegou nas páginas do Jornal do Comercio revestido com o capital cultural e simbólico das práticas culturais e de redação da prensa desenvolvida dos franceses. Uma vez introducida e aclimatada na prensa brasileira, as marcas desse estilo de escribir ficção com as temáticas, linguagem, formatação e estratégias de redação da intriga, do mesmo modo, se instauran contribuindo para a constitução da jovem literatura brasileira que se estava formando, cierra comillas. Eben Soar, 1990, claramente estabelece a importância da tradução em formação de sistemas literários jovens como o nosso. De este modo, a tradução da esta novela de Dumas que se encontra em 1843, de Antônio de Antônio de Antônio González de Teixeira. Sin embargo, esta obra, como afirma seus estudios Cerqueira 2011, não tem adaptação general e o autor abandona a produção de novelas até a década de 1850. Segundo as investigações de Cerqueira 2011 e Silva 2008, as obras de Teixeira foram disfrutadas e valorizadas por o público e aceitadas por alguns críticos renombrados de sua época. Sin embargo, atualmente, os críticos de nossa era, equipados com um purismo tradicional, não aceitam esta obra e a relegaron alegando que seu rechazo se deveria a questões estéticas. Todo o contrário sucede com a obra Amor e Niña, 1844, de Joaquim Manuel de Macedo, que sim é reconocida por os críticos segundo os estudios de Cerqueira 2011, debido a que em seu estilo se reflete a a elite luminense, caracterizando-la como uma sociedade exuberante e alegre que proyecta o progresso e que, además, as narrativas de Macedo eram bem comportadas e que poderiam ser reídas sem dar muitas preocupações. Como Cerqueira 2011, página 119, 25, señala, a aceitação da obra de Teixeira por parte da crítica brasileira depende da presença de certos requisitos para ser considerado como a primeira novela brasileira. Cito, abro comillas, é toda uma questão de cristerios, cierro comillas. Por outro lado, cabe recordar que, ao perguntarmos sobre a primeira novela brasileira, o que se nos vem à mente é qualquer obra de José de Alencar. E como todos lo sabem, o próprio Alencar deixou também registrado que o modelo que seguiu foi o de as novelas de Folletim francês. Verificamos, então, que em Brasil se prefere traduzir a partir dos modelos franceses. Slide 5, por favor. Como atestado por Weiler, 2003, página 57, quando ela afirma que, cito, abro comillas, en Brasil, o que ocorreu desde o inicio foi uma doble exposição cultural, a portuguesa e, por meio de esta, a francesa, que durou mais de três siglos e foi decisiva para tomar nossa visão da tradução como parte deste mundo, cito comillas. Slide 6, por favor. Pero, cito novamente a Weiler, 2003, página 59, abre comillas, pero foi a transferência da corte portuguesa a Brasil em 1808 que tornou mais visíveis os papeles determinantes de França em nossa cultura e de Inglaterra em nossa economia. Cierro comillas. De esta maneira, se constata a tendência de favorecer o arquitetipo literário francês como modelo a ser seguido desde o início da colônia em Brasil e não poderia haver sido históricamente de outra maneira. Así, registramos en esta rápida mirada ao panorama literário ochocentista latinoamericano as seguintes divisiones. Primeiro, devemos considerar que a formação do sistema literário hispanoamericano frente ao Brasil contém uma circunstância decisiva que, sem embargo, a separa, a invasão napoleônica à Península Ibérica. Frente a este evento em Europa, as colonias americanas consideram a desvinculação de Espanha e o periquilho Sarniento é uma muestra da chispa independentista de seus territórios. Em Brasil, acontece tudo o contrário debido à instalação da corte portuguesa. Slide 7, por favor. Como afirma Cerqueira 2011, página 135, cito, abre comillas, para ninguém é um secreto que a emancipação política do Brasil nunca foi um deseo dos patriarcas de nossa independência. É verdade, indeseada, mas necessária frente ao risco das cortes de Lisboa, cito comillas. Seria, por tanto, uma missão impossível traduzir obras como o periquilho Sarniento de 1816, já que, por seu conteúdo, seria considerado subversivo por a corona portuguesa. Esse se mostra um claro motivo para que estas obras subversivas passen como desapercibidas e olvidadas. A segunda digressão se encontra em que Brasil a tradição novelesca apenas inicia em 1843 com a obra O filho do pescador de António Gonçalves de Ixeira e Amor de Niña em 1844 de Joaquim Manuel de Macedo. A terceira digressão está em que ao fazer um paralelo simples entre a situação de Brasil e a hispanomédica, na América hispânica a produção novelesca acontece desde os inícios do siglo XIX em 1816 com o periquilho e esta foi ampliamente producida e consumida. E em Brasil o consumo e produção de novelas sucede en essa quantidade só a partir do modelo francês começando na década de 1850. É a partir de aqui que creemos que uma tradução temprana para o português do periquilho de 1816 e talvez de 1816 e talvez de 1826 poderia haver inducido como uma semilla descolonizadora a prolífica produção de novelas críticas também em Brasil antes de 1843 e 1844. E voltando ao tempo presente, já que sabemos que no passado não era conveniente traduzir essas obras descolonizadoras, é necessário reflexionar sobre o sentido de traduzir essas obras do passado para o dia de hoje. Wiler 2003 introduz a seguinte pergunta a quem somos fieles a tradução e o tradutor? Assim, respondemos que nos resta promover a tradução deste tipo de textos, já que é um menester porque este tipo de traduzções estimula o desenvolvimento da crítica literária brasileira. A tradução como Pagano 2000 entende, é um instrumento que descoloniza e que, se utilizado, se desafia ao poder, dándole a cultura oprimida uma voz. Nesse sentido, como o coloca Rodríguez 1999, traduzir significa enfrentar as relações de poder nos textos traduzidos. Se trata, segundo Álvarez e Vidal, 1996, de um acto político, pois ao traduzir se manipula como é representada a cultura oprimida. Assim, o tradutor deve perguntar se, debo traduzir para culturar ou para desarrollar? Qual é a postura que deverá ser asumida? Álvarez e Vidal nos instan a reflexionar quando dizem, abro comillas, se trata de deixar claro que tanto o sujeito que fala como o sujeito que traduzir não é responsável por o que diz, mas por a forma como o dizem, é necessário que o tradutor tome consciência de seu papel na manipulação dos textos que serão traduzidos, porque, como lembra Basnet, 2003, o processo traductorio é um processo dialógico de intercâmbio linguístico que ocorre em um espaço que não pertenece nem ao ponto de partida nem ao ponto de chegada. Então, como traductor nos ubicamos em uma terceira margem desde a qual devemos ser conscientes sobre o que traduzir e por que traduzirlo, assumindo seu poder com muita responsabilidade. Desde o campo da investigação traductoria é imperativa nossa participação em projetos que tornam visíveis obras como o Periquillo Sarniento 1816 e Xicotencat 1826 porque são fundamentais para entender o choque entre o cano europeu e a literatura latino-americana ao longo dos últimos séculos. Muito obrigada. Obrigada, Leila. Muito obrigada pela fala. Obrigada a todos que estamos assistindo. Falo mais uma vez a todos que não esqueçam de assinar a lista de presença aí no link do YouTube. Reitero a importância das falas de hoje, tanto do professor César Figueiredo quanto da professora Leila González que falam de tradução, de traduções de aspectos diferentes mas que são extremamente importantes para a gente rediscutir o sentido tanto das obras quanto do que nós vivemos a cada dia aí com relação às escritas da história e das vivências desse país e da América Latina. Obrigada, Leila. Mais tarde a gente retoma e fala novamente com você no final com as perguntas. Agora eu vou chamar o professor mestre Lucas Sidney Carniel que é da Unipar e vai falar sobre o tema A Cidade, o Fogo e as Cinzas A Constituição da Urb em La Casa em La Arena e Dejemos Hablar Al Viento de Juan Carlos Onete. Passo a palavra então ao professor Lucas Sidney Carniel para que possa proferir a sua conferência. Bem, boa tarde, boa tarde a todos os amigos aqui da sala, também os amigos que estão no YouTube acompanhando a gente, uma ótima tarde a vocês, eu sou o professor Lucas aqui de Beltrão, trabalho como professor de linguagem e interação na Unipar, é a Universidade Paranaense no campus aqui de Beltrão mesmo, fica no sudoeste do estado do Paraná, sou mestre em letras pela UTF-PR, é a Tecnológica Federal do Paraná e atualmente eu sou colaborador também do grupo de pesquisa Ressignificações da Unioeste Campus de Cascavel. E como já foi adiantado, eu vou conversar um pouco com vocês, uma breve apresentação sobre esses movimentos de intertextualidade ou de auto citações presentes na obra desse importante autor uruguaio chamado Juan Carlos Zonetti. Nós temos em sua narrativa, que passou 60 anos do século XX, diversos momentos em que ele dialoga com a sua própria obra, vários momentos. O romance Dejemos a Blaraliento, publicado em 79, é uma peça-chave, uma obra fundamental para entender todo esse movimento de intertexto que ele promove com a sua própria obra, porque ele, de fato, promove diálogo com várias obras. Eu pesquisei esse livro no mestrado e agora, bem, eu apresento aqui um desdobramento disso, que seria um diálogo bem específico desse romance, desse livro publicado em 79, e um conto publicado 30 anos antes chamado La Casse en La Arena. Então, o conto é de 49 e o romance é de 79. Tem vários aspectos que estão ali muito em comum. De fato, há um eco nesse romance e que nós percebemos a origem desse eco nesse conto de 49. Eu vou iniciar aqui a minha apresentação, então, é só uma leitura de um texto corrido, tá? Muito bem. Então, é durante décadas o escritor uruguaio Juan Carlos Zonetti, ele nasceu em 1909 e faleceu em 94, viveu entre as duas metrópoles do Rio da Prata, ora em Buenos Aires, na Argentina, ora em Montevidéu, no Uruguai. Ele nasceu no Uruguai, mas o tempo que ele viveu na Argentina foi muito importante também para a sua produção literária, porque foi lá, afinal de contas, que ele começou a publicar de fato. Mais tarde, será na cidade espanhola de Madrid, já no exílio alto imposto. Então, o sucesso estudos literários de Juanetti se dividem nesses três momentos, basicamente, um momento ou dois, pelo menos. Esse primeiro momento em que ele vive até os 60 e tantos anos na América Latina, na Argentina, no Uruguai, e depois, quando ele auto-exila-se na Espanha. Ele foi preso pelo regime militar uruguai, o professor que antecedeu, que iniciou essa mesa aqui, ele falou do regime militar uruguai em alguns momentos, pois bem, o Juanetti sofreu também perseguição pelo regime militar uruguai e, fim do processo, ele resolveu exilar-se na Espanha mesmo, ele mesmo que resolveu ir embora do Uruguai. Então, a sua vida é dividida nesses dois momentos, uma fase latino-americana e uma fase espanhola e desse exílio ele nunca mais retornou, ficou lá até o seu falecimento. Mas, falando-se dessa sua etapa, dessa sua grande parte de vida latino-americana, a vida entre as duas comarcas platinas resulta em uma produção literária eminentemente calcada em temáticas urbanas. E, de fato, enquanto jornalista, ele defendia que a literatura uruguaia precisava voltar-se para esse cenário urbano, esse cenário da urbe. Desde o primeiro conto publicado no jornal La Nacion em 1933, La Verina de Macho é o espaço urbano uma longa e movimentada avenida de Buenos Aires que endivide o protagonismo com o personagem narrador. Ainda deslumbrado esse personagem, deslumbrado ainda com aquele cosmopolitismo capitalista da cidade argentina. A relação homem-espaço urbano continua em seus textos posteriores e é sobre este eixo que uma boa parte de sua literatura estará orientada até o romance Derradeiro, publicado em 1993 e com um título muito sugestivo, inclusive. O título desse último romance dele é Quando já não importa, quando já não importa, publicado, óbvio, no exílio espanhol. A cidade imaginária de Santa Maria surge assim como um sonho onetiano no qual Buenos Aires e Montevidéu são uma só cidade. É como se ele pegasse elementos de Buenos Aires, elementos de Montevidéu e os unisse em uma só cidade imaginária fictícia presente somente nas suas narrativas chamada Santa Maria. Então, esse sonho onetiano metaforizado nos pensamentos do personagem Brausen, protagonista da obra La Bida Breve de 1950. Ele coloca nesse personagem o Brausen, esse início da cidade. É esse personagem quem pensa, quem sonha a cidade de Santa Maria. Ele foge para esse lugar imaginário. É uma maneira de ele fugir de uma realidade aterrorizante que o preocupava, inclusive. É a maneira que ele tem de fugir das suas dificuldades de lidar com uma realidade de problemas financeiros e também uma esposa de seios amputados. Para o personagem, a ficção, ou melhor, não a ficção somente, mas essa cidade de ficção converte-se em uma fuga dessa realidade tão asfixiante. Pois bem, a crítica literária aponta esse romance La Bida Breve como o primeiro texto de Onete a apresentar a cidade imaginária de Santa Maria como cenário. De fato, textualmente, Santa Maria somente aparece nesse romance de 50 La Bida Breve. No entanto, o conto La Casse en la Arena de 1949, de um ano antes, portanto, possui descrições as quais remetem a características desse espaço. De outra banda, assim como o organismo vivo que encontra seu ocaso, Santa Maria é levada às cinzas no romance Dejemos Hablar Alviento de 79. Assim, nós propomos unir essas duas pontas, esses dois aspectos, esses dois textos onetianos, tanto este conto de 49 quanto este romance de 79. São 30 anos que separam essas duas obras e nós temos, de fato, duas pontas dessa linha que forma toda a narrativa, todo esse tecido textual que é o corpus literário onetiano. São contos e romances que, apesar de pertencerem a gêneros literários bem distintos, bem diferentes, têm as suas fronteiras problematizadas na narrativa de rua Carlos Onete, pois o enredo de uma história presente em um relato breve se fecha na conclusão de um romance e a assertiva contrária também é verdadeira. Esse artifício justifica-se pelo caráter autorreferencial da narrativa do escritor uruguai. Assim, concluímos que o destino da cidade, descrito em Dejemos, já estava traçado desde o seu surgimento no conto de 49, uma vez que certas falas, atitudes e descrições de personagens que também estão no romance já apontavam para este fim. Dessa forma, o quinto mandamento do Decálogo del Perfecto Quentista de Horácio Quiroga, eu me permito aqui ler esse quinto mandamento tão bonito, não empieces a escrever sem saber desde a primeira palavra a onde vas. Era um conto bem logrado, as três primeiras líneas que eram quase a importância das três últimas. Esse quinto mandamento parece ter sido levado às últimas instâncias na narrativa onetiana, uma vez que ambos os textos contribuem na formulação de um só corpus textual. Ler Dejemos, Hablar, Alviento sem ter entrado em contato com outros textos do corpus onetiano, não somente com La Caça em La Arena, mas também com La Caça em La Arena, seria, como destacou Pinto 2015, como ler a segunda parte de El Quijote sem haver lido a primeira parte. Afinal, sem derremos, a cidade de Santa Maria é levada às chamas e também nesse romance há a presença de um personagem chave chamado Colorado, e aqui nós entendemos como muito sugestivo esse nome de Colorado que remete às chamas, e a cidade foi incendiada no seu final, tal destino e tal personagem não estão ali colocados por fruto do mero acaso. Afinal, se nada na literatura acontece por acaso, em Onete esta máxima constitui-se em lei. Colorado, personagem cujas tendências pirofágicas, ele gostava muito de fogo, ficam evidentes no romance, ele é apresentado com essas mesmas tendências em La Cácea e La Arena. O conto possui a descrição de cenários que remeterão também ao romance La Vida Breve e especialmente a Derremos, pois é nesse texto, no texto Derremos, que Frida, uma das protagonistas de Derremos Sabalavento, e eu não sei se vocês estão me ouvindo agora porque eu travei aqui no meu vídeo, eu vou continuar a falar e eu peço que os meus colegas de sala me avisem se eu travei. Estão ouvindo? Então, beleza, que bom. Eu vou continuar então aqui. Se é nesse romance no Derremos que Frida fica numa casa em uma praia, a descrição dessa casa no romance Derremos a Berra Levento, essa casa já aparece também no título do conto La Cácea e La Arena, uma casa que também se localiza nas proximidades de uma praia. Dessa forma, La Cácea e La Arena poderia ser tanto um capítulo de Derremos Salvador Levento como também um capítulo de La Vida a Breve. Cobra, no entanto, esse texto uma vida própria. Os acontecimentos do relato tratam sobre uma negociação ilegal de morfina entre os personagens Quinteiro e o médico Dias Gray. Então, como em grandes textos, é um crime quem motiva esse texto. É uma disrupção da lei, é um desvio da norma, da legislação. Pela participação desse contraband de morfinas, o doutor precisa exilar-se nesta casa. Dias Gray se apaixona por uma personagem de nome mole. É uma brincadeira aqui com o nome da mulher de Onete que era Dolly e recebe dela um anel. Nesse momento surge colorado, descrito como um ruivo semidiota. E é um ruivo, aquela cor de cabelo bem afogueada, disposta a minar o relacionamento amoroso entre esses dois personagens. Pois bem, no fim do relato, tanto Dias Gray quanto Polorado incendeiam esta casa na areia. A história do relato continua em La Vida Breve e termina em Dejemos a Baravento. É no romance de 79 que a saga de Santa Maria chega ao fim arrasada pelas chamas. Porque, para quem não entrou em contato com os textos sonetianos, ainda, eu espero, espero que depois visitem esses textos, nós teremos ali vários a partir de La Vida Breve, teremos vários outros textos, romances e contos que se passarão nessa cidade. E são textos muito importantes na produção onetiana. E essa saga de Santa Maria chega ao final nesse romance de 79 de Quemos a Baravento. E também, no romance, a cidade é incendiada. As chamas arrasam com toda a cidade. Voltam no romance as mesmas figuras do conto. Então, os personagens que estão no conto retomam nesse romance. O Dias Gray, o Quinteiros e o Colorado. O incêndio final é o desenlace comum a esses dois textos. Depois, Santa Maria, em textos mais recentes, se eu não entendi, dos anos 90, Santa Maria volta como cenário, como espaço, mas com uma outra escrita, não Santa Maria separada, mas Santa Maria tudo junto. É como se fosse, de fato, um renascimento da cidade. O diálogo entre os dois textos do Corpus é evocado pelas falas das personagens que estão tanto no romance, que estão no romance de Remos. Aqui eu vou reproduzir uma fala que está presente no romance de Remos a Baravento. Doctor, perguntou Merina ao despedir-se, você conhece um sujeito ao que chamam o Colorado? O eu vi me rodear por aqui e algo me disseram. E o doutor Dias Gray responde ao Medina, que é o protagonista de De Remos. Oh, esto es historia vieja. Estuvimos un tiempo en una casa en la arena un tipo raro acedeto muchas páginas, cientos, responde o doutor. E aqui fica evidente, claro, primeiramente, que os personagens têm noção dessa sua existência ficcional e têm noção dessas vozes ecoadas de outras obras. E é muito significativa essa fala aqui do doutor Dias Gray. Cris Tevasse, 74, comenta que todo texto se constrói como mosaico de citações. Todo texto é absorção e transformação de um outro texto. Pois bem, em Onete, a intertextualidade ecoa principalmente nessas vozes da sua própria narrativa. Seus romances e relatos sempre voltam-se sobre si mesmos e essa característica fica muito evidente nesses dois textos oranalizados. Então, a ideia aqui era apresentar essa pequena amostra, esse pequeno detalhe dentre tantos outros que há essa união de textos onetianos, esse diálogo que há nos textos onetianos. Era isso que eu tinha para falar para vocês, essa era a minha apresentação, eu espero que vocês tenham gostado, e espero que tenham se sentido, claro, motivados a procurar os textos desse grande escritor que é o Juan Carlos Onete. Obrigada, Lucas Carniel, belíssima fala, realmente a gente fica curioso e com vontade de conhecer os textos onetianos, porque essa questão da intertextualidade feita na própria obra do autor é uma coisa muito bacana, que mostra que ele também se reconstrói a cada texto que ele escreve e vai se relacionando com a sua própria obra de uma maneira intertextual. Muito obrigada, gostamos muito da sua fala e mais tarde a gente vai falar sobre as perguntas que as pessoas vão trazer. Obrigado. que essa mesa é especial porque ela é composta por instituições de regiões muito diferentes do Brasil, como Tocantins, estados como Tocantins, a Bahia e o Paraná. Então, é muito legal a gente ter numa mesa essa possibilidade de interação entre pessoas de lugares diferentes de um país tão grande e culturalmente tão diverso. então agradeço mais uma vez a presença de todos e agora eu chamo a minha querida amiga a professora doutora Luciene Souza Santos que é da Universidade Estadual de Pereira de Santana que vai falar sobre cacimba de histórias vidas e saberes dos contadores de histórias tradicionais de cidades do interior da Bahia. Passo a palavra então para você Luciene seja muito bem-vinda estamos aqui para te ouvir. Obrigada Margarida vão matar saudade eu vou pedir licença para quebrar o protocolo de uma mesa formal num evento como esse e para dizer meu boa tarde de um jeito ou outro como nós costumamos dizer aqui no sertão bom prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar eu venho lá do sertão eu venho lá do sertão eu venho lá do sertão lá, 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 lá Bom, eu sou a professora Luciene Souza como Margarida anunciou eu sou professora da Universidade Estadual de Pereira de Santana essa casa que eles recebem e eu quero pedir licença licença a todos os contadores de histórias porque eu sou uma contadora de histórias é sobre isso que eu vim prosear com vocês a esses contadores que vieram antes de mim quero pedir licença a vocês também para entrar em suas telas consequentemente em suas casas em seus ouvidos né e eu vim aqui hoje para apresentar uma pesquisa do grupo de estudos e pesquisas em poéticas orais que eu lidero mas que está vinculado aí, não é? de maneira colaborativa também ao grupo ressignificações do passado na América processos de leitura escrita e tradução de gêneros híbridos de história e ficção vias para descolonização bom, quero começar também agradecendo ao professor Francisco Flecker porque todo mundo nas bandas de cá tem um padrinho acho que nas bandas de lá também e o Chico com certeza é esse padrinho afetivo que me acolheu né e me colocou na baila desse grupo tão bonito que a gente representa aqui hoje com essa mesa bom, o projeto Cacimba de Histórias é um projeto interrede né interinstitucional ele não está só aqui na Uefes ele também está na Universidade Federal do Sul da Bahia ele está na Universidade do Estado da Bahia que é o NEB na UFSB como eu já falei ele está também na Unilab que é a Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira então é uma parceria de muitas mãos né girando numa ciranda para que a gente consiga né descobrir como é que a gente pode construir intercâmbios entre os saberes tradicionais e o conhecimento acadêmico relacionados aos repertórios e a performance das tradições orais e da cultura popular então a gente quer muito saber onde estão os contadores de histórias da Bahia mas não os contadores de histórias como eu que somos contadores que a gente chama de contemporâneos que são esses que entram numa sala de aula participam de uma oficina aprendem por meio de um curso né a laborar esse ofício da narração oral a gente está interessado nos mestres e mestras da tradição nessas pessoas que estão na soleira da porta ainda na noite de lua em torno de uma fogueira narrando os contos da tradição sendo guardiões desses contos da tradição a gente quer saber quem são essas pessoas onde elas estão quais são as suas histórias de vida quais são os seus acervos porque a gente precisa guardar essas coisas todas né a gente precisa eu não vou dizer preservar eu acho que é uma outra coisa quem preserva são eles quem preserva são os mestres e mestras da tradição guardiões desse sagrado que é o conto mas nós queremos garantir que em algum repositório as pessoas possam escutar as vozes desses narradores e aí a gente pensou em ir atrás deles e por meio de uma pesquisa autobiográfica com um dispositivo de coleta de dados que a gente chama de entrevista narrativa a gente conseguisse colher a história de vida desses sujeitos que nos interessa muito não é só o conto que nos interessa a gente quer saber quem essas pessoas são que trajetórias elas fizeram para se constituírem como que muita gente chama de griot e a gente quer saber também que acervos elas guardam e por que a gente quer saber isso porque nos inquieta o fato dos contos de tradição especialmente os europeus os contos de tradição que estão distante de nós eles terem uma força imensa nas escolas brasileiras eu acredito que nas escolas da América Latina também porque são clássicos universais importantes a gente escuta a Branca de Neve a gente escuta a Chapeuzinho Vermelho a gente escuta os contos de tradição que são de grande domínio público que são clássicos mundiais mas a gente precisa escutar também os contos tradicionais do Brasil o Brasil para conhecer o Brasil precisa saber o que o Brasil tem para contar então a gente quer muito escutar essas pessoas a gente quer guardar seus repertórios e suas histórias de vida para que eles possam também se converter em materiais que possam ser circulados nas nossas escolas nas nossas universidades e nos nossos espaços cênicos também nos nossos espaços artísticos também então nos interessa fazer essa pesquisa por causa dessas questões todas não é? e aí o grande objetivo desse projeto do Cacimba de Histórias Cacimba para quem não sabe é a cisterna a cisterna d'água que a gente joga um balde lá dentro sai puxando água especialmente na época da seca na época que falta tudo a gente consegue matar a sede a gente consegue molhar a plantação a gente consegue fazer tudo ficar verde ficar florido né? e a semente brotar porque a gente tem água então é da água dessa gente que a gente quer beber né? da água desses mestres da tradição que a gente quer beber para que um intercâmbio possa ser feito entre os saberes tradicionais dessa gente e o conhecimento acadêmico que a gente constrói na universidade né? a gente quer saber que repertórios são esses que performances são essas desses narradores que estão no âmbito das tradições orais e da cultura popular porque como a gente costuma dizer por aqui pelo Recôncavo da Bahia a gente precisa aprender a ler para ensinar os camaradas essa outra forma de produzir conhecimento que está do lado de fora dos muros da universidade é tão importante quanto que a gente produz aqui dentro então o propósito maior desse projeto é juntar essas pessoas juntar professores estudantes na comunidade acadêmica com as pessoas que são guardiões do sagrado que são mestres e mestras da tradição que guardam o conto que no nosso caso está dentro do recorte que a gente faz em torno da literatura oral bom para chegar nesse objetivo a gente quer constituir e fortalecer uma rede que seja capaz de coletar os contos da tradição e depois classificá-los existe um catálogo que é muito usado em universidades do mundo inteiro que é o catálogo até um que o Câmara Cascudo também usou em suas pesquisas e a gente precisa colher esses contos e classificá-los também a gente quer saber quais são os contos de natureza denunciante quais são os contos de encantamento quais são os contos de animais quais são os contos religiosos e dessa forma a gente alimenta uma pesquisa que não é só nossa mas é uma pesquisa que está aí no mundo e aí a gente vai percebendo como esses contos dialogam em pontos diversos do mundo inteiro como eles dialogam com outros contos que estão inclusive na literatura canônica que chegam até nós a gente quer conhecer também um pouco da história de vida e do repertório dessas pessoas e a gente quer guardar isso num acervo digital mais do que nunca a gente está vendo a força do digital nesse contexto que nós estamos vivendo agora de pandemia nossos velhos nossas bibliotecas estão cada vez mais ameaçadas por essa doença por esse vírus e a gente precisa ter uma forma de tê-los eternizados de tê-los por perto de saber de beber um pouco mais da fonte deles e de garantir que eles estarão guardados e que nós da escola básica e que nós da universidade teremos acesso a esse conhecimento então a ideia é produzir também um site um repositório onde a gente consiga guardar esse material todo é promover o intercâmbio de saberes como eu já falei para vocês e construir conhecimento sobre o processo de investigação das tradições orais e do conhecimento tradicional per si então para isso a gente vai metodologicamente trabalhar com autobiografia entrevista narrativa pesquisa bibliográfica como eu já pontuei para vocês e aí a gente vai constituir promover a constituição de percursos de pesquisa a partir de componentes curriculares específicos então essa pesquisa começa com a graduação começa com o componente curricular da graduação todos os professores envolvidos nessa pesquisa em universidades diferentes ministram algum componente curricular onde eles conseguem mexer com o conceito de memória de afetos e é a partir desse conceito de memória de afetos que eles mobilizam os estudantes envolvidos nesses componentes curriculares para irem em busca dos seus griots desses mestres da tradição que costumavam lhes contar histórias às vezes esse griot é o pai é a mãe é o padrinho é um professor mas às vezes esse griot é realmente alguém da comunidade algum mestre da tradição e a gente acaba descobrindo onde essas pessoas estão e aí os bolsistas de iniciação científica começam o seu trabalho de garimpo que é o trabalho de ir ao encontro dessas pessoas de prosear com elas e de ganhando a confiança desse grupo e os afetos desses sujeitos e trazendo de lá pra cá essas histórias e esses contos de tradição tá a gente também pretende sistematizar catalogar e dar visibilização aos percursos dessa pesquisa construída em cada disciplina então a ideia mesmo é não só colher as histórias mas também catalogá-las em cima do sistema TU como eu já pontuei pra vocês e sistematizar o intercâmbio também desse trabalho realizado em cada universidade então a ideia da gente é não ficar numa instituição só é fazer uma grande ciranda também em torno dessas quatro instituições então promover alguns eventos em que esses mestres da tradição venham pra universidade onde a gente possa escutá-los como a gente tá escutando essa mesa que vocês estão vendo aqui agora então vocês estão escutando aqui professores doutores professores mestres e a gente quer também promover eventos como esses em que a gente possa trazer os mestres da tradição escutá-los e aprender com eles e promover essa troca de saberes e não fazer isso só dentro da UF fazer isso também no intercâmbio com a Unilab com a UFSB com a Uneb que tem campos diferentes então a gente vai pra Caetité a gente vai pra Salvador que é o campus 1 a gente vai pro sertão de Feira de Santana então a ideia é trazer essas pessoas pra esse universo escutá-las e aprender com elas também por meio desse intercâmbio de saberes a pesquisa tá bem no início a gente acabou de a gente aprovou a pesquisa o ano passado esse ano a gente conseguiu submeter os planos de trabalho dos estudantes da graduação e a gente conseguiu aprovar nove planos de trabalho e hoje a gente tem recortes diferentes feitos em torno dessa mesma pesquisa só na UF a gente tem nove pesquisadores de IC e esses planos tratam de temas diversos todos vão a campo vão conversar com esses mestres da tradição vão escutar suas histórias de vida vão gravá-las vão registrá-las vão trazer de lá pra cá também esse acervo de contos que nos interessa muito mas cada um quando passar por esse processo de pesquisa vai dar um norte diferente a essa coleta que eles fizeram então eu tenho um plano de trabalho que se chama Da Memória para a Tela Registro de Histórias de Vida Repertório dos Mestres de Tradição do Interior da Bahia que é um plano de trabalho de um bolsista de ser chamado de Messeis e é orientado por mim e esse plano de trabalho é responsável pelo repositório digital é quem vai cuidar do repositório digital é o de Messeis então ele assim como os demais vão a campo colhem as histórias mas quem sistematiza tudo e coloca no repositório digital é o de Messeis a gente tem um outro plano de trabalho que é o Histórias Cantadas Repertório dos Mestres e Mestras da Tradição de Cidades do Interior da Bahia que é da Eduarda Lacerda orientado pela professora Cláudia Lisiane Ferreira que é um plano de trabalho que quer escutar especialmente as histórias cantadas e a partir disso quer fazer o registro das partituras das canções tanto canções que são molduras para essas histórias quanto histórias que são inteiramente cantadas quanto histórias que trazem momentos em que uma canção aparece e ela quer guardar esse material em forma de partitura para que outros estudantes de música possam desdobrar seus estudos em torno da cultura popular a gente tem um outro plano de trabalho que é o Vozes Ancestrais Clombolas em Contos e Narrativas do Grupo Raízes do Samba de Tocos de Antônio Cardoso que é um trabalho da Elisiane Santos orientado pela professora Renayuda Kazumbá então essa estudante vai colher as histórias junto aos mestres da tradição desse movimento do samba de raízes do município de Antônio Cardoso então ele já tem um recorte voltado para a canção também mas voltado também para o pensamento e para a estrutura das comunidades quilombolas a gente tem um outro plano de trabalho que é a formação do leitor literário mediada pelos contos da tradição oral dos griots do portal Sertão da Bahia que é um plano de trabalho da Laiane Araújo orientado pela professora Maria Cláudia do Carmo esse plano de trabalho tem como propósito desenvolver materiais didáticos a partir dos contos de tradição que ela colher e que outros estudantes do projeto também colherem para que esse material didático possa ser desdobrado em sala de aula e a gente consiga fazer pontes entre essa escuta dos contos esse trabalho com a oralidade e o desenvolvimento de outras competências a gente tem um outro plano de trabalho que é a narrativa iconográfica imagens fotográficas dos contadores de histórias do portal do sertão do interior da Bahia que é do Lázaro Gavaz orientado pelo professor José Augusto Ramos da Luz que é um trabalho de cartografia através da imagem o Lázaro é um estudante de música que trabalha com fotografia então a ideia dele é fotografar essas entrevistas esses momentos da ida da gente a campo essa captação das imagens para que a gente construa depois uma exposição cartográfica dessa pesquisa como um todo a gente tem também um outro plano de trabalho que é da voz do contador de histórias tradicional a voz do narrador oral contemporâneo constituição de performance entre saberes que é da Roberta Nazário orientado pelo professor Francisco Fábio Vasconcelos essa é uma estudante contadora de histórias bem bacana que já circula por aí então ela quer beber da fonte desse mestre da tradição para colocar na boca dessa narradora dessa narradora contemporânea e circular em espaços etnoformativos diversos levando esses contos especialmente em escolas da educação básica tem um outro plano de trabalho que é que cancioneiro é esse contos e canções de contadores de histórias do portal do sertão que é da Vitória Marques orientado pelo professor Aaron Lopes que também quer fazer um movimento parecido com o da Roberta Nazário só que com foco nas histórias cantadas com foco também nas canções que chegam no bojo porque a história não vem sozinha quando a gente colhe essas histórias elas também vêm sempre com uma cantiga com uma canção desses mestres da tradição e um último plano de trabalho que é o conto de tradição oral memórias e histórias de mestres da tradição de terreiros do interior da Bahia da Vitória Ribeiro orientado pelo Eduardo Miranda que vai para as casas de Axé escutar a nossa mitologia dos orixás e catalogar também trazer esses contos de lá para cá para que a gente possa aprender com eles a ideia é que a gente tenha um banco com todos os resultados desses planos de trabalho para que todo mundo o mundo inteiro que queira ter acesso a ele possa saber que histórias os nossos mestres da tradição guardam e que a gente pode contar em espaços etnoformativos diversos é isso estou chegando no finalzinho da minha fala né Margarida já me avisaram que eu tinha cinco minutos mas eu acho que consegui dar conta aqui do que a gente tinha para contar esse é o cacimba de histórias está bem no comecinho a gente pegar a gente pelo pé aí na pandemia a gente está descobrindo como vai fazer essas transposições em relação a essa aí da campo que estava prevista mas estava prevista para o início do ano que vem então vamos ver como é que isso vai funcionar e é isso espero reencontrar vocês de novo para ter mais histórias para contar Lu obrigada mesmo é sempre bom ouvir você falar começar cantando e encantando a gente né sempre assim é uma maravilha uma delícia então agradecemos muito a sua fala de mais esse projeto né que você está encampando agora juntamente com o seu grupo e que faz muita diferença né para a cultura da Bahia e também do Brasil né porque nós fazemos parte de um todo que precisa ser explorado e a sua fala é muito pertinente quando você diz que a gente precisa conhecer aquilo que é nosso né e a gente precisa mesmo e é assim que a gente vai conhecer né pouco a pouco explorando cada pedacinho cada lugar cada história e cada griot que a gente tem aqui não é obrigada Luda daqui a pouco a gente fala mais um pouco tá bom bom agora eu vou apresentar a mim mesma que sou eu a próxima a apresentar tá eu sou professora Margarida da Universidade Estadual de Maringá e vou apresentar o trabalho Madame Bovary em Cordel bola de sebo em Cordel a dama das camélias em Cordel transposições de perfis femininos em Cordel eu vou tentar falar em francês e se você tem dúvida depois eu posso repetir em português eu vou dizer também que eu sou parte do grupo de significações do passado na América que foi coordenado pelo professor Chico Jumei Francisco Fleck e também eu sou parte do grupo que se chama Cordel Exposição que você pode encontrar por exemplo em linha do YouTube Instagram Google e também Facebook bom d'abord pode passar para o segundo segundo slide bom o que é a literatura de Cordel selon Abreu e Cascudo o que nós vemos aqui em português eu vou tentar falar aqui a tradução podemos dizer que que no sentido general o romano de Cordel é um recito em vers que você pode compter 24 32 48 ou 64 pages d'un livret souvent écrita em seis un hectácilabe appelada redondida maior ou par o poeta brésiliano com rima sobre o verbo per 2 4 e 6 pode-se também ser composada em setem ou dix an o o rússi pode representar de héro en intrigue de lutte aventure amor de mistério particularmente liado à la tradition do nord-est do brésil mas também à tradição oral e bélique ou à literatura classica e é justamente esta última que vamos falar que é a literatura classica bom qu'est-ce que le roman de cordel parce que on parle de deux romans différents d'abord roman classique traditionnel e aussi on a roman qu'on appelle roman de cordel pode passar para o próximo slide bom c'est l'on Marco Aurelio Marco Aurelio c'est un poeta e aussi il fait de recherches au sujet de la literatura orale ou aussi spécifiquement sur le cordel aussi et il nous dit que le roman de cordel est un poème narratif analogue à la balade anglo-saxonne fils de la chanson des gestes et beau-fils de l'épopée c'est une ampliation du roman anonyme sentimental traditionnel mais toujours en vert venu des anciens romains de portugal et d'espagne on augmente aussi que ce venu aussi de france parce que quand on a on est avec les romains de cordel ou même la littérature de cordel est arrivée au Brésil elle est arrivée à travers les histoires qui se sont venues avec le colonisateur mais elle a changé et il a gagné un contour qui soit bien brésilien et qui c'est typique de notre pays et surtout de la région nord-est du Brésil peut-elle passer pour le prochain slide pour favor bon ici on peut voir quelques couvertures qui sont des transpositions des œuvres de la littérature française à la littérature de cordel et qui peuvent nous montrer que cette relation entre la littérature du cordel et la littérature française classique elle est bien approchée et elle est bien fréquentée par les poètes brésiliens parce que ça ce sont les livres que je mets ici dans ma collection particulière donc il y a beaucoup d'autres choses qui sont importantes bon les prochains au próximo pour favor le prochain slide bon ici on a un petit extrait de ce qui dit au sujet de cette transposition qu'on fait à partir d'une littérature classique ou un romain par exemple qui est un peu plus grand et qui a des descriptions allongées qui a des détaillés avec beaucoup de mots et des personnages et aussi qui n'ont pas une limitation d'espace et pour la traduction ou pour la transposition par un poème de Cordell une narration qui est un peu plus courte qui a besoin d'un langage spécifique on peut dire un peu plus simple mais aussi plus proche du poète mais aussi de l'acteur et de ses interlocuteurs en sens général et dans ce cas il faut qu'on fasse une réduction dans ce texte avec la sélection par exemple des événements plus importants et aussi des personnages les plus importants mais c'est très important d'utiliser une structure qui s'est envers il faut utiliser aussi les rimes qui se sont toujours un certain type de rime et aussi des estrophes qui sont parfois des 6 1 ou estrophes de 6 verres ou de 7 verres ou peut-être 10 verres au maximum et là aussi un maître qui est fixe parce que c'est un redondilé maillor c'est qu'on dit que c'est hétasylabe on a toujours 7 syllabes poétiques on a aussi une concentration des événements et tout ça va nous donner un genre qui s'est envers et qui raconte une histoire et qui devient on peut dire une épopée typique du certain brasilaire bon próximo slide bon ici ce qu'on va travailler ici c'est la transposition faite de 3 oeuvres qui marquent la présence des femmes la première c'est la dame au camélia qui c'est d'Alexandre du mafis de 1848 il sera beaucoup traduit dans des versions différentes comme pour le théâtre pour lui-même aussi par l'opéra et beaucoup d'autres au cinéma qu'on a beaucoup de films qui font la transposition aussi et celle-ci c'est au roman de cordel on appelle romance de cordel au roman de cordel c'est de varice de varice de géraldo qui c'est un poète de ceará il a fait deux versions une version un livre qui c'est la dame au camélia en cordel universitaire qui fait les traductions des classiques pour encourager ses élèves à lire les classiques à partir de la lecture de cordel boule de suif de guider mon passeur c'est en 1888 1880 devient bola du cèbre en cordel en 2018 aussi par Estelle le tour qu'à tolim qui c'est un grand traducteur des œuvres il a je crois que vers 200 œuvres traduites de la littérature classique au cordel donc ce sont deux que je choisis bon quand on va passer d'une œuvre d'un pays comme la France qui a une culture vraiment différente dans un contexte qui soit brésilien spécifiquement dans le nord-est dans ce cas les deux écrivains les deux oteurs les deux poètes ils sont du Céara on a ici par exemple d'abord la suppression comme j'ai déjà dit que c'est important vous pouvez passer vous pouvez passer pour le prochain slide pour favor on a par exemple ici dans la transposition de Madame Bovary qui c'est un roman très détaillé on va avoir à la fin de la transposition neuf pages des petits livres comme ça qui va nous montrer par exemple voilà c'est le roman Madame Bovary au cordel c'est le roman de Madame Bovary ici voilà ils sont vraiment différents d'accord on voit que le roman il est très très grand il a des détails très forts et sinon on a un petit livret en neuf pages 34 estrofes de sept vers qu'on appelle Redondi de Mayork ce sont sept syllabes poétiques et des rimes suffisantes qui sont les rimes qui sont typiques de la littérature du cordel c'est le même que Rimes Soantes en portugais après on va voir Boule de Suif qui c'est aussi c'est une nouvelle mais elle va devenir aussi un petit livret comme ça des 15 pages 53 estrofes des sept vers aussi ça veut dire qu'ils sont aussi c'est en septille ça veut dire que ce sont sept vers et Redondi de Mayork aussi ou un rime suffisant ensuite on va voir la dame au camélia comme j'ai déjà dit et la deux versions in comme ça que c'est un livre qui est toujours illustré avec des illustrations de Veridiana Magalhães et après quelques temps après on va voir ces livrets avec illustration du Maïr Soussiquiera dans la couverture dans ce cas elle est un peu plus allongée parce qu'on a 40 pages et 156 estrofes de 6 vers qui sont ce qu'on appelle en portugais Sestilla ou 6 ans en français vous pouvez passer vous pouvez passer pour le prochain bon on va commencer par Madame Bovary de Flaubert ici nous avons les deux couvertures as deux capes d'abord Madame Bovary livre et ensuite le livret vous voyez ici une couverture qui c'est typique aussi du cordel malgré on parle toujours que c'est la chilogravure qui c'est typique mais c'est pas seulement la chilogravure parce qu'on a aussi des couvertures comme ça comme des images de cinéma comme on a ici dans ces livrets des Stéhéry Torquato Lima bon vous pouvez passer au prochain votre passaproche bon ici on a le début de l'air et on va voir on va voir bien que là on a une économie des mots un langage qui soit un langage qui soit bien objectif on a des rimes suffisantes des strophes septains et aussi on a une construction d'un personnage qui est vraiment intéressant parce que même avec cette économie il va nous parler de l'héroïne et aussi de ce qui se passe avec elle d'une manière à faire sa propre lecture sa lecture personnelle de l'oeuvre de Flaubert qui c'est de cette autre voilà je vais vous lire en portugais maintenant Emma Bovary est de Gustave Flaubert a histoire que conto aqui com le carien et et Quis as coisas tão sonhadas E ambicionou para si Luxos amantes rubis E façanhas animadas Mas as fadas encantadas Dos livros que lia tanto Ou estavam aposentadas Ou estavam no campo santo Pois para Emma as jornadas Eram só horas passadas Em tédio, em dor e em pranto Que a vida dela Que a vida Algo ocorreu, me adianto Que a vida dela alterou Um médico vem ao recanto Quando a perna do pai Quebrou, não era belo No entanto O homem, em algum encanto Na dozela despertou Eu vou ensinar a apresentação Do personagem e o cid Você pode passar para o próximo E portanto, a uma descrição Três, 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 arrangada Par exemplo, quando a O livro Vamos ver Des detais Como na parte Esta parte aqui Onde tem o narrador Uma terceira pessoa Mas que vai mostrar Emma a partir do regard Do Charles Bovary Que vai visitar seu pai E o olhar E o olhar Sem nem dizer Com a forma de ser Mas vai dar muitos detalhes De sua existência De sua existência De Emma Bovary O próximo, por favor Pode ir para o próximo Porque eu acho que vou ter Que economizar o pai Bom On peut aussi Utiliser On peut aussi Avoir Que il y en a La vision Donnée Ou à travers Le regard De la jalousie D'Héloise Que c'était La première Femme de Charles E isso é Três interessante Parce que Ela décrit Emma Bovary D'une maneira Que ela Ela fez Se sentir Como éste Que l'on peut dire En français Attaquée Ou peut-être En danger Ela pode perder Seu mariage Mas isso Não temos Em livros Mas temos Em livros Mas temos Em cordial A maneira De as coisas Que se passam Então Essa economia Ela vai Donnée Les mots Vai organizar Les mots D'une maneira Que l'on puisse Écouter Como Rendre Facilement L'histoire E de certa Reconstruir Le sens De cette histoire Pode passar Para o próximo Fazendo A favor Ici Entre guillemets Emma Vardia Com o arsênico Condeno Então Définir 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 Un public Como Uma plateia Varia S'avère Un public Vardier Amigo A saga lendária Da tal Emma Bovary De uma forma Bem sumária Sumária Termino Agora Que minha plateia Que minha plateia Varia Leia Extraordinária Obra Que Encovertir Donc Envoi Si En economie Mais Ou Si Tusquilha Donn Le Romain Do Cordel Você pode Passar Agora Para Mais Um Mais Dois Isso É Oui C'est ça Ici Nous Havons La Couverture Les Couvertures Les Premières Couvertures De Boule de Suif Que C'est Publié 1880 Pode Passar Pro Próximo Ici La Couverture Delivré C'est Bola De Sebo Ou On Peu Voir Par Exemple Ce Que Se Passera Dans L' O On On A Déjà Ici Une Petite Interpretation Petite Lecture Du Caïman Que C'est Illustrateur De La Couverture Pode Passar Pro Próximo Que Eu De Que C'est Mais Rapid Ici On A Le De De L' Histoire Avec Aussi Tous Ces Éléments Que Je Déjà Dis On Va Remarquer Par Exemple A Quase Un Século Neu Após Uma Guerra Reunida Pelo Exército Da Prússia A França Era Invadida E É Nessa Fase Inglória Que Se Desenvolve A História Neste Cordel Exibida Perdendo A Guerra Para Prússia O Exército Derrotado Retornava Para Casa E Farrapos Humilhado Eram Hordas De Comando Que Seguiam Caminhando Num Passo Desalentado Agora Vou Pedir Para Você Passar Mais Vários Até Eu Chegar Na Coverture De La Dama Camélia La Coverture Que Se Fe Per Veridiana Magalhães Pode Passar Pro Próximo E Se Notro Coverture Que Se Fe Per Maestro Siqueira E On Vo Deja Don Coverture Des Interpretations Ou De Lecture Que Sont Fêtes Par Les Illustrateurs Que C'est Veridiana Que C'est Son Veridiana E Maestro Pode Passar Pro Próximo Só Proprio Primeiro Oui Voilà Ici Nous Havons Le Debude Lève Que C'est Une Manière De Commencer De Poète Évare Isto Géraldo Parce Que Toujours Il E La Posse De Son Histoire Peço As Musas Que Me Vê Se Trair Toda Attention Do Leitor Par Na Par Mais To O Di Dizem que uma paixão Transforma qualquer boa Faz o perverso mudar Pede perdão, perdoa Modifica quem é ruim em gente pacata e boa E aí ele continua Antigamente existiu Na cidade de Paris Uma cortesã famosa, uma linda Meretriz, que era muito desejada Porém não era feliz Bom, você pode passar alguns slides Para mim Outro da economia, nós temos a invasão Nós temos o linguagem que é típico Nós temos a interferência De o que o poeta pensa De o que se passa com a história do personagem De l'héroïne Porque ele diz Ela não era feliz Pode passar mais alguns Por favor Acho que agora meu tempo já deve estar acabando Bom Retornação Ah não, c'est isso mesmo Bom, l'héroïne do romano É como a neta A la foi E nos são Ouvusieus No romano C'est como isso Nós temos uma ambiguidade E então No romano De De cordeiro De Evaristo Geraldo Nós temos um personagem Marquado Por a simplicidade E por o estilo do poeta Então C'est por isso que ele diz Porque ela Porque ela preferia Mais era receber flores E dando outras interpretações Que ele fez Você pode passar mais um pouquinho Mas eu acho que eu vou finir Bom Você pode arrumar Pode passar mais um pouquinho Selão Abreu O narrador Do romano Pode interromper O récit Para fazer parte De sua opinião O que é que ele Põe em valor O carácter exemplar Do récit É uma coisa importante Que nós temos Em três obras O carácter exemplar Porque o narrador Ele pode falar O que ele pensa Ele pode também Defender Ses héros C'est o que ele faz Em três obras Malgré o tempo Eu posso dizer isso À la fin Bom C'est o que l'on pode ver Em das últimas Estrofes De romano La dama camélia En cordeiro Madame Bovary E a boule de suif En cordeiro Par exemplo Bom Eu acho que é terminado Meu tempo Eu vou agradecer Infelizmente Eu me demande Pardon Se eu não fiz Claro Mas Parler dos obras De De A literatura De cordeiro C'est Para mim Uma coisa Vraiment Importante E bem Merci J'ai terminado Ok Obrigada Bom Agora Acho que a gente vai Para as perguntas Ok A gente não tem aqui Por enquanto Perguntas Eu vou começar Perguntando Eu posso fazer as perguntas Então enquanto alguém Tudo normal Tá ok Então como a Leila fala Sobre a formação Do romance Brasileiro Num certo momento Vocês tem 21 minutos Ok Nós temos 21 minutos Para a gente conversar Eu vou fazer uma pergunta Para a Leila E queria saber Se vocês querem também Antes que vocês querem Acrescentar alguma coisa O César Falou 5 minutos A menos E eu não sei Se ele queria Aumentar alguma coisa Acrescentar alguma coisa A Lu O Lucas Ou mesmo a Leila Ou se vocês também Querem fazer perguntas Uns para os outros Bom Bom Eu vou fazer então Pergunta para a Leila Sobre a formação Do romance brasileiro Na verdade Eu fiquei muito feliz De ouvir você falando Sem cheio de pouca Porque Eu trabalhei Eu fiz o meu doutorado Em José de Alencar Formação do romance brasileiro Mestrado e doutorado E falar do Teixeira e Souza É uma coisa muito incomum A gente só descobre isso Fazendo mestrado e doutorado E é um autor Extremamente importante Então eu queria que você falasse Um pouquinho sobre Essa sua experiência Com o filho do pescador Bom A minha pesquisa está no começo Profe Então Assim Eu que posso dizer Estou descobrindo também coisas Por exemplo Essa questão de por que Esse escritor Não teria sido considerado Dentro dos Digamos assim Nos outros autores Porque Ok Já tinha toda uma fama O que que fala Desde que ponto O crítico fala Qual a postura É bom por que Por que é aceito Por que não é aceito Então A partir daí A minha pesquisa está começando Está começando Ainda Eu tenho muito para ler Ainda O que me interessa saber Por exemplo É O romance de folhetim No Brasil Porque Esse periquilho Sarmiento Vou mostrar aqui O livro A Bíblia É um livro Que foi escrito também Em um formato similar Que o escrito Como se fala É Novela de entregas Seria como Um romance de entregas Não sei se tem esse termo No português Não achei O mais perto que achei Era romance de folhetim Só que não foi escrito Para ser Está entre os dois Não é um romance de folhetim E também não é Um romance Para ser considerado Dentro do romance de folhetim Então E por ser o primeiro O romance Está ainda nessa Como se diz Nessa Essa margem Terceira margem Que ainda não se pode definir Né Em todas as características Dos outros romances O que me interessa Saber é Por exemplo Como A França Realmente A cultura francesa Chegou aqui no Brasil Com muita força Desde os jantus É impressionante Com essa pesquisa Eu acabei Atendendo essa parte Porque dizia Que estamos tão perto Um do lado do outro Poderia ter Trocado experiências Na parte literária Mas Você criou uma barreira Tão forte Nesse aspecto Eu ainda estou pesquisando Sim Mas é muito legal Você pesquisar isso Porque O século XIX Brasileiro Foi uma tentativa Primeiro foi O momento da formação Do romance No caso da prosa brasileira Porque até então A gente não tinha algo Muito Significativo E no mesmo momento Em que a gente Virava Tentava virar As costas A Portugal Então a gente Acaba virando As costas Para Portugal E virando a face Para essa literatura Francesa Que é muito forte Até a terminologia Que alguns deles usam Então o romance Folhetim francês Chegava aqui Com uma força imensa Você falou do Paul Vergini Que é Não Capitaine Paul Que é Um romance Muito lido E que Vai estar Por exemplo No livro Da Marlise Meier Que é um clássico Sobre o romance Folhetim Ele vai falar Sobre todo esse Percurso Que chega aqui Então nós Tivemos O mesmo processo De ter aqui Todo dia O romance O jornal Disputado E lido Como a gente tem No Cordel Por exemplo Essa leitura Que foi feita Nas rodas Nas praças Nas famílias Nos estardecer Nós tivemos O folhetim No século XIX Tanto os romances De Alencar Quanto os de Macedo Que o Macedo Foi muito lido E muito apreciado Foram lidos Ali nas praças Porque não havia Jornais para todo mundo De tanto que eles queriam E isso criou Outros atos No Brasil Até o de ler Em grupos Em família Então é todo um processo Muito interessante De se estudar E eu acho Que você vai ser Muito feliz Porque a gente Faz isso Com uma vontade Deliciosa Como ler Romance de Folhetim De Cordel É a mesma coisa É delicioso Bom Para aqui O Cris Lopes Escreve aqui Para a prof. Luciene O estudo da oralidade Encontra na academia O espaço de trabalho Ou existe resistência Nessa área Ainda hoje Dentro dos estudos Acadêmicos do Brasil Oi Cris Saudade de você também Bom lhe escutar Pela voz de Margarida Viu? É A universidade É um espaço É o espaço Da escrita Ela se estrutura Por isso Ela é o espaço Da escrita Então claro que No movimento Prestígio Desprestígio A oralidade Ela vai encontrar Menos espaço Para escoar Do que a escrita Mas Eu tenho visto Muitos colegas Desenvolvendo trabalhos Nessa linha Da oralidade E acredito Que a gente Tem prestado atenção Nisso E tem falado Sobre isso Assim como A sua pergunta É provocadora Em outras mesas Que eu circulo Em outros espaços Que eu circulo Tenho escutado Eu tenho escutado Inclusive no Prof. Letras Que é um dos programas Em que atuo Como Membro também Como professora Permanente E tenho provocado Essas pessoas Nesse espaço A escolherem Objetos de estudo Que girem Em torno Da oralidade No programa De literatura Onde eu também Atuo Que é o Progel De estudos literários Da minha universidade Os trabalhos Que eu oriento Também são nessa linha Da literatura oral Eu faço Eu faço uma coisa Que é por exemplo Abrir mão Do texto escrito Só pescar Numa hora ou outra Mesmo Que a memória Me trai Mas tentar fazer Toda a apresentação Em torno da oralidade E tento também Fazer um movimento De reunir parceiros Que sustentam A defesa De trabalhos Em torno Desse grande Campo De estudo Que são os estudos Da oralidade Existe sim Uma resistência Mas a gente Tem feito Como água Tem escoado Tem conseguido Passar E chegar E muitos trabalhos Estão sendo feitos Nesse sentido Dia desses A gente recebeu Uma comunicação Do Prof. Letras Provocando Perguntando Quais são os trabalhos Em torno da oralidade Que vocês têm desenvolvido E a gente conseguiu Fazer um levantamento Desses trabalhos Então as pessoas Estão atentas Estão prestando atenção Nisso E eu acredito Que a tendência É que a gente amplie Olha a Margarida Estudando Cordel Por mais que seja escrito Mas tem uma coisa Da palavra Encantada Que o Cordel Tem uma coisa Da performance Do dizer também Claro que está No repente Está em outras Classificações Mas está ali Coladinho A gente escreve Cordel Porque a gente Quer dizer Cordel E aí Cada vez mais Esse espaço Da oralidade Vai se abrindo Cris Está chegando É isso mesmo É isso mesmo A gente A gente vai Evoluindo E descobrindo Que as melhores Coisas estão Na nossa origem A gente tem Que valorizar Isso Ou a gente Não tem nada Bom Eu queria passar Agora a voz Para o professor César Figueiredo Que ele Queria fechar A fala dele Porque acho Acho que ele Falou mais rápido Que a gente Então acho Que ele tem Uma palavrinha Para dar Para a gente Eu passo Então Para você César Para você Falar um pouquinho Mais sobre Essa temática E sobre Os romances Que você tem Trabalhado Desse romance De testemunho Então já Agora Acho que já Boa noite Né gente Como é que estão Todo mundo aqui Acompanhando Da tarde Para a noite Quando deu Cinco minutos Ali Para ficar Aquela Coisa justa E não prejudicar Os colegas Fui encerrando Para Para arrematando Aquelas coisas De rituais E gentileza Da academia Para não Não prejudicar O colega próximo Mas eu acho Que já Contento Eu consegui Expor Meu objetivo Bem claro O que pretendia Na minha comunicação Eu só gostaria De falar Que essa questão Da literatura Do testemunho Ela vem também Com uma espécie De resistência Contra A memória oficial Das ditaduras Militares Do Brasil Da América Latina Do Coreia Sul Porque as ditaduras Tentaram construir E edificar Uma história oficial Com seus mitos Com seus heróis Com o nome de ponte Com o nome de rua Ditadores Que foram Com o nome de presidente Com o nome de passarela Com o viaduto E tal e tal Então essa literatura Ela chega Como uma coisa Que para buscar A literatura Do testemunho Fica para reivindicar Essa história Quase que a contrapelo Escovando a história Ao contrário Buscando os personagens Que foram vítimas E mostrando realmente Que existe outros personagens Existe outra narrativa Existe outras Outras densidades Que podem se aprofundar E ser de outras camadas Camponeses Camponeses Moradores de rua Vítimas Ou seja Espaços subalternos Que foram vitimizados Por essa ditadura Ou seja A literatura Testemunho Como eu falei Ela tem a função Pela verdade Ou seja A verdade Da de quem sofreu Esse abuso De ditaduras militares Ou seja Qualquer situação De agravo E o cinema Ele vem também Com essa resposta De convertindo Com essa literatura No caso do Brasil Como não houve De fato Uma justiça De transição efetiva No Brasil Não houve Uma responsabilização Do Estado Diferentemente da Argentina Uruguai e do Chile Então não houve Uma justiça De transição No Brasil efetiva Tanto é que nós vivemos Atualmente Esse estado De sui gêmeos Que estamos vivendo No Brasil Hoje em dia E o cinema Ele funciona justamente Então como o que? Como através Da leitura poética Digamos assim Da concordação Poética Do diretor Do cineasta Uma Digamos assim Um acento de contas Possível Com a história Porque só através Do cinema Quem sabe Um torturador Pode ser preso Um ditador Pode ser julgado E assim por diante Na medida em que Há uma Que o cinema Viripendia Digamos Massacra A imagem das vítimas Esse tipo de D.D. De cinema Ele é rechaçado Assim como a literatura Reiterando A questão do testemunho É pela verdade Dos fatos E a verdade Das vítimas Seria isso E é necessário Muito bem Acho que ele cortou E muito necessário No Brasil atual Do negacionismo histórico Muito bem Isso da resistência Eu acho que é algo Que nós Cinco aqui Nessa mesa Temos Representado Porque a gente A gente tem que resistir A todos os movimentos Que excluem Né Ou que Discriminem Ou que Coloquem algo Como mais importante Ou alguém Como mais importante Que o outro Então assim Todas as culturas Todas as literaturas Todas as formas De arte Elas são importantes Né E falar de América Latina É falar Né Da nossa história É falar da arte Que fala da nossa história Né Como a Leila falou Eu não entendo Por que Que nós não voltamos Os olhos Para a América Latina E voltamos para a França Porque começa aí Um dos nossos Né Maiores problemas Que a gente Se autodesvalorizar Então quando a gente Vai estudar As nossas origens Né As falas Dos nossos guiots Né As histórias Da ditadura Né A história dos autores Latino-americanos Né As histórias Dos cordéis Que foram contados E lidos Geralmente Durante muitos séculos Para depois Serem escritos Impressos Que a gente Vai encontrar Essa valorização Porque quando a gente Fala sobre isso Quando a gente Expõe isso Mesmo na universidade As pessoas descobrem Que isso é uma coisa Que tem valor Se nós não levarmos Isso para lugar nenhum As pessoas não vão saber Então é preciso Que o Né Que o Lucas Que o César Que a Leila Que a Margarida Levem suas pesquisas Para os lugares Né Que vão Para que essas pessoas Conheçam Porque se a pessoa Não sabe Né Ela não conhece Nenhum contador História da Bahia Como é que ela vai saber Que existem tantas preciosidades Como é que ela vai saber Que a minha avó Era uma espécie de griot Que a minha mãe é Né Então assim Que a gente tem Esses contadores de história E que não contam Só as histórias Vindas Né Da Europa Que são belíssimas histórias Mas que também Temos as nossas Né Que nós não precisamos Ficar focados Só na Deus Nós podemos ter as nossas E nós podemos Valorizar E mostrar a beleza Das nossas histórias Então é muito legal A gente ter esse grupo Aqui né Deixa eu ver se tem Mais alguma pergunta Aqui tá Não Não tem Mais nenhuma Mais alguém Quer falar alguma coisa Eu quero te fazer Uma pergunta Margarida Mas se alguém Que não falou ainda Né Quiser falar Aí É uma coisa Que eu posso ligar Para você Depois e saber Se alguém quiser Usar o tempo Eu vou fazer a pergunta Mas se alguém Quiser falar A gente deixa Para prosear Depois tá Como você é estudiosa Da literatura de Cordel Eu sempre tive Muita curiosidade Sobre um Uma Eu não sei se eu chamo De livro De livreto De fascículo Eu não sei qual nome Que se dá Mas é um Um livro Que se chama Lunário Perpétuo Que eu não sei Se você já ouviu Falar sobre ele Que era uma espécie De enciclopédia Que tinha um pouco De tudo Desde as rezas Dos santos Até um tanto Da literatura De Cordel Até As benzeduras Ele era Era como se ele Reunisse um pouco Dos gêneros Da tradição oral Num documento só A sorte O adivinhar do futuro Uma série de coisas Reunidas nesse negocinho Que circulavam No Quando o Brasil Ainda tava Virando o Brasil Muito lá atrás No tempo em que A literatura de Cordel Nascia aqui Circulava por aqui Então eu queria ter Uma notícia Sobre esse documento Que me encanta Há muito tempo E eu sei que os estudiosos Da literatura de Cordel Podem ter alguma notícia Ou não Você também não tem Que saber Mas se tem alguém Que pode saber disso Talvez seja As pessoas do Cordel Sim Talvez Aqui a gente Tinha alguns livros Que circulavam E que registravam isso E que alguns Alguns ficaram E alguns se perderam Talvez tenha Em alguma biblioteca Que seja Que guarde isso Muito bem Quem poderia saber Talvez fosse Marco Aurélio Por exemplo Estélio Torquato Que é um pesquisador Da literatura popular E um grande autor De literatura de Cordel Posso perguntar Para eles Porque eu acho Que eles são pessoas Você pode perguntar O Marco Porque ele é Seu amigo também Mas o Estélio Também posso falar Com ele Porque eu acho Que o Estélio Também pode ser Que saiba Dessa pesquisa Mas eu ainda Infelizmente Não tive o prazer De tocar Nessa obra maravilhosa Bom O que mais? Tem três minutos Lucas Você quer falar Mais alguma coisa Sobre O NET Sobre o NET Sempre Mas no geral A gente precisa Realmente Incentivar Não só A pesquisa Em literatura Mas também A leitura De literatura A gente vive Num momento histórico Tão conturbado Tão Fascistizante Em que o acesso A leitura O acesso A literatura Está tentando Sofrer Passando por Diversos ataques Por parte do governo Então eventos Como esse Momentos Como esse A divulgação Inclusive De eventos Como esse A publicização Disso É muito importante Para que as pessoas Sejam motivadas A ler A buscar Literatura A buscar Esse alívio Dessa realidade Tão pesada Em Ionete Em Ionete A realidade Sempre é Pesada E a fuga Sempre é A ficção Dentro da ficção E a gente Tem Esse escape Também Na ficção E num momento Tão conturbado Político Sanitário Econômico Como esse Eu acho que A literatura Mais que nunca Ela é importante Para a vida Ser o suficiente Para a gente Conseguir ter Esse escape Realmente Dessa realidade Então eu só queria Ressaltar realmente Isso E que todo mundo Pensa assim como eu Acredito nessa mesa Aqui Nesse evento Mas é bom A gente externar É uma maneira Até de abrir o coração Um pouco A gente passa tanto tempo Com esse negócio Engasgado Aqui na garganta E quando pode falar Esse momento Tão complicado Que a gente vive Com taxação De livro Enfim Essa série De ataques A educação A ciência Então é bom Poder falar sobre isso Com outras pessoas Também É verdade É importante A gente ter Uma certa Solidariedade Entre nós mesmos Porque a gente precisa Se ajudar Se apoiar A gente precisa Incentivar a leitura Talvez até Dar os livros Que você tem Na sua biblioteca Que você não usa mais Doa para a biblioteca Da sua escola Não vou ler mais Para que as pessoas Tenham acesso Para que as crianças Tenham acesso Porque se eles não lerem Para que serve A nossa pesquisa? Para nada Então é preciso Que a gente realmente Faça isso Lucas Que a gente faça Os nossos meninos lerem Todos esses meninos Meninos pequenos E meninos grandes Porque nós todos aqui Fazemos parte De universidades Mas até que esses meninos Fiquem grandes Eles precisam passar Por vários processos De leitura Desde o momento Que ele vai ouvir As histórias Da mãe Da avó Da professora Lá Pequenininho Na escola Depois Quando ele vai querer Até o seu próprio livro A comprar o seu livro A pegar nesse livro Porque quando você Pega o livro Você toca Você cheira Você tem Isso também é importante Então assim Isso a gente tem que fazer Com o nosso aluno E o aluno Do nosso aluno E todo mundo Que faz parte Desse mundo Que precisa ler E se a gente lê mais A gente conhece mais A gente mesmo E aos outros E aí quem sabe A gente se humaniza mais Eu digo assim Com um certo receio Mas eu acredito Que a leitura Nesse sentido Faz a gente se humanizar Nem que seja Para compreender Melhor A nossa história A nossa constituição Social Cultural E até psicológica Porque quantos exemplos Que a gente tem De sofrimento Ou de felicidade Que nos fazem Rir, chorar Enfim Uma infinidade De sensações Que só a literatura Pode nos dar É verdade Eu acho que Não sei se a gente Ainda tem Ah, ok E aprende a escolher Melhor Sim Aqueles que vão Nos governar Você tem razão Verdade Ok Eu acho Quem mais Acho que tem Ainda alguns Minutinhos Não sei se Tinha três minutos Talvez Queria uma Não Já passamos Ok Então Eu agradeço A todos A Leila Del Poso Gonçalves Luciene Souza Lucas Caviel César Figueiredo Pela presença De vocês Pelas belíssimas Falas Nós vamos ficando Por aqui Vamos assim Continuar com o evento Eu agradeço Estou feliz Com a participação De vocês E até A próxima Tchau pessoal Obrigada Estudio